visualizar arquivos ocultos no linux olá tudo bem seja bem vindo bem vindo a esse vídeo hoje vou compartilhar aqui uma coisa simples porém importante aqui no sistema que alguma vez ou outra aí não é eu não uso com freqüência mas de vez em quando eu acabo precisando não é que é acessar arquivos ocultos aqui no sistema no windows também acontece isso de ter arquivos ocultos no sistema porque que tem arquivos ocultos no sistema boa pergunta para não chegar uma pessoa esperta assim que nem eu ia pagar tipo assim quando eu comecei a aprender a usar sistema a pessoa que deixa eu apagar não queria que ele ficasse lá sabe vamos aquela ideia né e aí eu nisso aí então para alguns espertalhões assim que nem eu não quebrar o sistema então vou mostrar aqui como você acessar isso eu lembro que uma vez um colega meu também estava me ensinando umas coisas no sistema faz muito tempo isso eu falei assim ó por exemplo um arquivo aqui assim na área de trabalho mas que esse arquivo está fazendo aqui não estava aqui antes tá não quero esse arquivo aqui falei pra ele ele falou olhou pra minha cara aí eu pegou você tá deixa eu ver aqui ele pegou o arquivo ficou com o direito do mouse vem em propriedades no windows aí vem acho que em permissões não lembro o que que era lá propriedades e tem lá uma opção a marcar como oculto clicou em oculto e clicou em aplicar ok o arquivo sumiu falei ó e eu nem tinha achei que ele tinha pagado nem lembro que eu pensei na hora então é isso aí as soluções para algumas pessoas que não querem não sei que ele tem problema de toque não pode haver uma coisa que já não quer que dar um jeito no negócio então mas enfim vamos lá vou mostrar que eu estou usando um sistema operacional com a interface gráfica do cadeia porém porém é tem outras interfaces no linux tem então cada interface vem costuma vir com um gerenciador de pastas aqui nesse sistema no cadeia ele vem com o dolfin mas geralmente vem com esse gerenciador de pastas então aqui está mostrando todas as pastas que eu tenho no momento né tem tem as pastas ocultas ele não está mostrando nesse momento aqui eu peguei como pra dar um paralelo aí com eles e como exemplo eu peguei esse outro gerenciador de pastas aqui que chama-se tunar e ele costuma vir com a interface gráfica do xfc no entanto ela funciona bem é esse tanto esse funciona bem aqui no cadeia quanto o do fim funciona bem no xfc ou outro intervalo outra interface gráfica o gerenciador de janela então eles têm funções semelhantes a questão uma diferença que ocorreu aí de um tempo pra cá que o do fim você apertava antes antes é você apertava alt ponto aí é um atalho aqui no teclado para mostrar as pastas ocultas hoje mas funciona ainda uau ó alt ponto ele vai mostrar as pastas ocultas porém eles adicionaram também aqui um outro atalho que é o contra o h aí ó antes não funcionava esse comando contra o h era funcionava aqui no no tunar contra o h aqui olha mostrar as pastas pode todas as pastas que tem o ponto na frente são pastas ocultas só eu vou contar elas x tem aqui ó vou contar mostrei é contra o h o h que vem de raid que é ocultar esconder então acho que eu preciso colocar um contra o h aqui mas se apertar contra o alto ponto aqui não vai funcionar aqui no tonar só contra o h então isso aí vai servir também para o nautilus pro carro carro nem um gerenciador aí mais de pastas mais conhecidos aqui no linux então é assim que você vai mostrar a pasta que eu voltei para o do fim apertei contra o h ou então alt ponto então não tem adicionar aqui o contra o h para ficar igual aos outros gerenciadores de pastas uma quando mostra que um arquivo oculto por um que eu costumo acessar né é difícil acessar mas um aqui na pasta home é aqui o ponto var ou ponto config no ponto config ficam os programas que eu tenho instalado que algum dos programas no caso aqui pacotes rpm aqui do sistema aqui na pasta ponto var ficam os programas flat pack né então e ele fica numa pasta oculta então às vezes eu tenho que acessar aqui a ponto var para acessar o para colocar os saves de um jogo aqui no emulador do psp então vem aqui nessa pastinha e acesso os saves do jogo certo então isso aqui é um exemplo de como eu vou usar uma pasta oculta e se você quiser criar uma pasta oculta aqui também é bem simples tanto uma pasta quanto um arquivo por exemplo eu criar uma pasta oculta aqui vou vir aqui em criar novo pasta então basta eu colocar o ponto na frente da do nome da pasta a nova pasta vou colocar aqui um ponto na frente dela ó até aparecer uma mensagem aqui o nome ponto nova pasta começa com um ponto e por essa razão ele ficará oculto por padrão vou clicar ok criei a pasta não está mostrando aqui já ficou oculta mal criei ela nem apareceu mas se eu quiser um control h aqui é para aparecer aqui ó ponto nova pasta abrindo ela não tem nada porque é uma pasta nova e se eu quiser deletar ela só deletar pronto resolvido e se eu queria quiser criar um arquivo oculto por exemplo vou abrir aqui o o kate que é um editor de texto vou vou criar aqui um arquivo oi 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 cara de boi aí eu vim aqui eu vou salvar ele vou vem aqui salvar como eu vou salvar aqui na área de trabalho e aí tem o nome dele aqui vou colocar ponto teste coloquei o ponto na frente vou clicar em salvar salvei ele está aqui na minha área de trabalho mas não está dando pra ver agora se eu apertar o ctrl h aqui na área de trabalho ele não vai mostrar se eu clicar com o botão direito do mouse que será que tem alguma configuração para mostrar as pastas ocultas mas se eu vir aqui no meu gerenciador de pastas e apertar o ctrl h ele vai mostrar as pastas ocultas mas mesmo assim não está mostrando a pasta aqui na área de trabalho e como eu faço para acessar ela aqui no linux a nossa pasta home ele costuma ter aqui uma pasta chamada pasta home para quem não sabe a pasta de usuário no caso a minha pasta home tem o meu nome aqui o evandro então ele tem a pasta aqui área de trabalho vou clicar nela olha ele não está mostrando o arquivo que eu criei mas se eu digitar ctrl h aí mostrou aqui ó pasta ponto teste que eu acabei de criar abrindo ela tá escrito aqui ó oi 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 cara de boi aí vou apagar tem até uma pasta aqui até um arquivo que nem sabia que estava aqui ó né ponto director directory o que tem aqui deve ser alguma configuração aí tá é assim que eu acesso apertar ctrl h novamente e é aqui escondi a pasta bem simples né mas se eu pegar aqui o gerenciador de pastas eu não quiser usar esse atalho só abrir aqui novas opções no dolphin por exemplo é assim você clica aqui nas configurações dele e vem aqui na opção mostrar arquivos ocultos clica nele vai mostrar também pra ter essa opção e no tunar é um pouquinho diferente mas também tem essa opção nos outros eu não me lembro agora no tunar você vem aqui em ver aí você vem aqui em mostrar arquivos ocultos e pronto ó tá mostrando e se quiser desativar sobre aqui e desativar para mostrar os arquivos ocultos outra coisa também vou abrir aqui um programa isso é essa opção também está disponível a quando você abre um programa aí é por exemplo abrir o gnome boxes aí eu vou ficar aqui no mais pra adicionar um arquivo que eu quero criar uma máquina virtual por exemplo mas daí serve pra você acessar um programa de fotos de música né então eu vou aqui já está selecionando arquivo pra mim mas vamos supor que eu tenho que procurar o arquivo aqui baixar um sistema criar uma máquina virtual a partir de um arquivo aqui ele vai abrir o gerenciador de pastas de uma outra maneira pra eu acessar o arquivo e então aqui está mostrando só os arquivos normais então nesse momento aqui também se você apertar o ctrl h ele vai mostrar as partes as pastas ocultas então serve pra esse momento aqui também no sistema ok então será que é isso tem mais alguma coisa opa cancela fechar isso não é você como então como criar você deletar tanto o arquivo quanto passa acessar ele através de programas são os arquivos ocultos ou então acessar ele aqui através do gerenciador de pasta uma coisa simples porém é necessária a útil de vez em quando né depende como você utiliza o sistema valeu até uma próxima tchau tchau